Eu já corri a sinar de atrás de saudade Eu já varri com os cantos, atrás dos encantos E já tentei pra mim mesmo sem mudar O jogo em você Eu vou até o fundo só pra ver Que o mundo e só acabo em você Eu vou até nem longe só pra ver Que o mundo e só acabo em você Eu vou até o fundo só pra ver Que o mundo e só acabo em você Eu vou até nem longe só pra ver Que o mundo e só acabo em você Eu vou até nem longe só pra ver Que o mundo e só acabo em você Eu vou até nem longe só pra ver Que o mundo e só acabo em você Eu vou até o fundo só pra ver